O amor é que move o mundo. Todas as forças da natureza, o próprio cosmos, ele se organiza para fazer o negócio dar certo quando existe o amor entre as pessoas. Eu passo a batata frita. O casamento de Gabriel anda agitado demais. Casado. Você não é casado, você está pagando um karma. É diferente. O de Luísa está quase parando. Essa sua namorada nova é inconveniente, as outras eram mais discretas. Mais um reencontro. Você estava querendo pegar a Luísa no enterro do quadrasto dela, pai? Pode trazer um novo sentido às suas vidas. E aí? Garotos da festa vão ficar de quatro. Só que hoje eu vou sair com a gata. Gabriel, eu vou me separar do Alex. O que você quer se separar? O Alex não está bom agora? Não se afobe, não. Conheci um cara, mãe. O que eu faço, Amora? Claramente eu tenho um J aqui. Os dois começam com um J, João e Ju. O amor às vezes parece uma roda gigante. E às vezes parece um trem fantasma. Está cheirando a perfume de mulher aqui. Quem você trouxe para casa, me fala? Gabriel está pronta, né? Tem um negócio que é infalível. Colocar o nome dele na boca do sapo. Para o negócio realmente ficar bem feito, você tem que beijar a boca do sapo. Está na hora de vocês se conhecerem. Tudo que eu olho, que eu acho bonito, assim, eu gosto de fotografar. O rei de copas. Um homem firme. Um homem de bom coração. Gabriel, tem um outro homem nessa jogada. Amar dá um trabalho, né? Amar. Legenda Adriana Zanotto